Mediterrâneo, pescados e frutos do mar, aqui você já sabe a garantia de você estar comprando produto de qualidade com preço muito bom, porque eles são distribuidores, então você já sabe que o preço é bom demais. Quando você vai comer em algum restaurante, os melhores restaurantes, é tudo daqui que vem, viu? Bom, né? E aí você pode comprar e levar pra sua casa, pra sua família. Hoje vou mostrar pra você os pratinhos prontos e pré-prontos, que são sucesso demais, que é muita facilidade pra nossa vida, né? Ó, aqui tem a pescada branca empanada, só fritar. Aqui, ó, que delícia, a torta de salmão, tem outros pratinhos de salmão aqui, ó, salmão com legumes, com ervas, tem esse aqui que é o empadão, muito bom também. Ó, tem mais peixinho aqui, esses são pré-fritos, tá? Esse é sucesso demais, gente. Coxinha de camarão, o bolinho, hum, camarão com catupiry, dá até água na boca. Casquinha de siri e azarabatana também, que eu vou experimentar agora. Produção, dá um bracinho aqui, deixa eu ver. É, eu já sei que é muito bom, né? Mas eu tenho que provar por quê? Porque eu tenho que comprovar pra vocês que é maravilhoso. Olha que gracinha, gente, ó, que vem assim. É só esquentar no micro-ondas, produção? É isso? Gente, você só aquece no micro-ondas, tá pronto, deixa eu ver. Hum, hum, hum. Igualzinho que você come lá na praia, nos melhores restaurantes, você come aqui. O endereço tá aí na sua tela, aproveita, vem aqui, porque com certeza é a melhor qualidade pra você, com preço bom demais. Tem estacionamento a porta e conveniado também. Tchau, tchau, tchau.